A Estética de Schopenhauer Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860, foi um filósofo alemão que desenvolveu uma das teorias estéticas mais influentes da história da filosofia. Em sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer argumenta que a arte é a expressão mais elevada da natureza humana e que sua função é fornecer um escape temporário do sofrimento e da dor inerentes à condição humana. Segundo Schopenhauer, a arte é capaz de nos proporcionar um vislumbre da essência do mundo, que ele identifica como vontade. A vontade para Schopenhauer é um impulso fundamental que governa todo o universo e que se manifesta em todas as coisas vivas. Através da arte, podemos entrar em contato com essa vontade e experimentar um senso de unidade com o universo que nos permite transcender nossas preocupações mundanas. No entanto, Schopenhauer também reconhece que a arte pode ser usada de forma negativa, como uma distração da realidade ou como um meio de reforçar preconceitos e crenças limitantes. Ele argumenta que a verdadeira arte é aquela que é desinteressada e que busca revelar a essência do mundo em si mesma, sem a interferência de nossas próprias projeções e desejos. A estética de Schopenhauer influenciou muitos artistas e escritores, incluindo Friedrich Nietzsche, Thomas Mann e Virginia Woolf. Ele também é frequentemente citado como um precursor do existencialismo e da psicanálise, devido à sua ênfase na dor e no sofrimento como aspectos fundamentais da condição humana. Em resumo, a estética de Schopenhauer destaca a importância da arte como um meio de nos conectar com a essência do mundo e como um antídoto para o sofrimento e a dor que fazem parte da condição humana. Sua abordagem enfatiza a importância da verdadeira arte, que é desinteressada e busca revelar a verdadeira natureza do mundo em si mesma, sem a interferência de nossas próprias projeções e desejos.